Olá, meus amores! Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Claudia e hoje eu vim para mais um vídeo, pessoal. Hoje eu vim trazendo aqui para vocês, né? Eu vou fazer aqui um teste aqui, uma resenha sobre essa mistura láctea aqui, ó, da moça, né? Que muito me parece com leite condensado e quase que eu confundi, gente. Por isso que eu resolvi fazer. Também também tem a gente interessada em saber se serve para a gente fazer o nosso brigadeiro, né? Serve para a gente usar assim com os nossos produtos que a gente faz em casa, que a gente trabalha com vendas, com os nossos recheios, né? Para que vai servir essa mistura láctea aqui? Será que serve para fazer aquele brigadeiro bom, gostoso? Será que serve para fazer o recheio que a gente precisa para nossos bolos? Nos nossos bolos não pode, coca da feira. Será que serve para fazer um recheio, gente? Aqui a gente já sabe que serve para fazer pudim. Pudim serve, tá bom? Já está aqui, foi feito já uma... Eles já fizeram um teste. O pudim serve para fazer, tá bom? Mas as outras coisas eu ainda não sei. E como eu quase fui enganada, que eu cheguei no supermercado e eu vi lá esse leite moça na promoção e já ia pegar, porque eu vi só em cima, assim, e eu estava sem meu óculos. Eu uso óculos. Então eu já fiquei, poxa, leite moça barato? E eu ia pegar. Mas com mais detalhadamente, depois eu entendi que é uma mistura láctea, entendeu? Então quase que eu fui enganada, não só por essa marca, mas por outras marcas também. É muito importante a gente estar com atenção na hora de a gente pegar o nosso creme de leite, que agora também está vindo assim, né? Mistura também. Não é um creme de leite, agora também tem um creme de leite falso também, né? Então a gente precisa prestar atenção na hora de apanhar, que a gente vai correndo, pega as vezes a percebida, né? E acabou que não é. Que é difícil. Então, gente, hoje eu vou fazer o teste aqui para ver se esse leite condensado aqui serve para fazer brigadeiro. Leite condensado não, gente. Corrigindo, mistura láctea, gente. Deixa eu ver qual é a diferença do leite condensado para essa mistura láctea aqui. O leite condensado é um produto constituído por 100% de leite e açúcar, leite puro. Enquanto que a mistura láctea condensada é um composto. Ele é feito por um composto de leite e amido de milho. E uma pequena quantidade, uma quantidade menor de leite puro. Então, esses leites condensados, essas misturas lácteas, elas têm 50% de leite e uma pequena quantidade de leite puro. E o restante são aditivos compostos, né? De amido de milho, uma quantidade bem menor de leite. E aqui para ajudar a ter uma mistura mais densa, eles também colocaram aqui vários aditivos e também, né? Aqui está dizendo que também tem amido de milho, tá bom? Então, tem amido de milho também para ajudar a ficar mais condensada essa mistura aqui, gente. Eu vou deixar aqui na descrição tudo sobre o leite condensado, como é, o que tem, os compostos de leitinho e sobre a mistura láctea, tá bom, meus amores? Vou deixar tudo explicadinho aqui na descrição, tá bom? Vamos ver o vídeo. Meus amores, aqui está, ó, a nossa mistura um pouco bem mais ralinha, né? É mais ralo, ó. Já vê que o leite moça, ele é bem mais denso. Vamos colocar aqui, ó, para vocês verem aqui, puxar um pouquinho mais para cá, deixar mais próximo aqui, ó, para vocês verem. Vamos ver a textura, gente, ó, bem ralo, gente. Realmente é ralo, olha. Ó, comparando com os nossos leites condensados, é ralo, ralo mesmo. A gente já vê uma textura, né, que já é diferente, porque o leite condensado fica até difícil para você tirar da caixinha, porque ele é bem denso, mas isso aqui é ralo, né? A gente já está vendo aqui, ó, é ralo, ó. A cor, né, é um pouquinho amarelada, um pouco diferente, ó, e a textura é bem ralinha. Então vamos ver aqui, gente, o sabor. Eu esqueci de trazer uma colher para cá, então vou colocar aqui para ver se comparar o sabor. O sabor se aproxima bastante do leite condensado mesmo, que a gente está acostumado. Tem uma pequena diferença, mas não é tão, né, ruim, não é ruim. Tem uma pequena diferença, mas não chega a ser ruim, entendeu, meus amores? Não é ruim. Tem uma pequena diferença, mas dá para usar, tá bom? Então, gente, vou aqui e vamos experimentar. Vou chegar para cá aqui, ó, vamos colocar aqui. Eu quero experimentar aqui para ver como é essa mistura lá com esse sabor, ó, que é bem ralo mesmo. A densidade, a gente está vendo que é bem ralinho, né, a textura. Agora vamos ver aqui. Sabor bem parecido, pessoal. Não tem muita diferença. O sabor lembra bastante, assim, não é ruim, tá bom? O sabor não é ruim, dá para você aproveitar. Se der para fazer o nosso leite, o nosso brigadeiro aqui, vamos colocar aqui no barreiro agora. 100 gramas de creme de leite. E também vou fazer o brigadeiro, né, no ponto de brigadeiro e vou fazer também um ponto de recheio. Recheio. Aqui eu tenho 10 gramas de chocolate 50 por 100% cacau, aliás, tá bom? Então, eu coloquei aqui uma colher bem cheia. Eu já peneirei também, porque fica melhor quando a gente peneira para tirar aqueles gruminhos de chocolate. Vou colocar aqui também essa manteiga aqui, ó. Meia colher de margarina eu tenho aqui, tá bom, né, manteiga, não é margarina. Vamos ajudar aqui para ver se esse brigadeiro vai ficar bom. Então, eu vou mexer aqui, levar para o fogo e vou mostrar para vocês lá a nossa consistência. Como que vai ser? Você vai conseguir chegar à consistência de brigadeiro. Primeiro eu vou fazer um brigadeiro em ponto de recheio, né, e depois eu vou fazer o brigadeiro em ponto de enrolar. Vamos ver. Bom, isso aqui, ó, conseguimos, ó, até que eu me surpreendi com essa mistura láxia da moça, ó, de leite moça aqui, ó. Ela já está aqui nessa consistência aqui, tem uns 12 minutos que eu já comecei aqui a mexer aqui no fogo, tá bom? E agora eu vou tirar aqui o nosso ponto de recheio. Vai servir, agora eu vou colocar aqui para o ponto de recheio, tá bom? Vou colocar aqui do ladinho. Vou enrolar aqui um pouquinho. Deixa eu tirar aqui para poder eu colocar aqui numa coisa e colocar o prástico filme em cima. Vou tirar aqui uma pequena quantidade aqui para a gente ver como vai ficar quando esfriar. Agora eu vou voltar para cá para continuar fazendo o nosso brigadeiro que já, ó, está quase no ponto já, tá bom? Meus amores, finalmente chegou aqui a nossa consistência desejada. Em mais ou menos esses 24 minutos chegou a essa consistência aqui, ó. Até que está boa a consistência. Está gostando. Vamos ver o resultado mais tarde aqui se vai ficar... Como vai ficar, né? Toma que não fique uma pedra igual o outro brigadeiro que eu fiz aqui no meu vídeo passado, que está aqui do teste do leite condensado aqui. Vem aqui. Eu tenho dois leites condensados que eu fiz o teste aqui, né? Que foi o puro laque. Se você ainda não viu ainda o resultado, né? Veja aqui o campus do Jordão, tá bom, meus amores? Vou colocar aqui. Vou cobrir aqui com filme prático aqui. Vou deixar descansando aqui, né? Umas seis horinhas. Mais ou menos aqui. Umas horinhas que eu vou ter mais coisas para fazer. Então, vou deixar aqui umas horinhas aqui descansando. Pessoal, estou aqui com o nosso brigadeiro, né? Estou bem surpresa com esse brigadeiro. Gente, qual será o resultado, hein? Vamos ver agora. Estou ansiosa para saber como que vai ser. Porque aqui a consistência já está cremosa, ó. Não está dura, não, ó. Está cremosa. Vamos ver o que sucedeu aqui desse brigadeiro. Eu estou bem ansiosa. Vou ver aqui com vocês aqui, ó. Aquele recheio que eu fiz, né? Um ponto de brigadeiro. Vou tirar aqui para poder mostrar a vocês como que ficou a consistência, gente. Deixa eu puxar aqui um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Ó, a consistência. Ó. Olha aqui a consistência, pessoal. Ó. Esse aqui, ó. Se for para você fazer aí um bolo no pote, né? Se for para você fazer recheios nesse ponto que eu deixei aqui, ó. Ficou legal, ó. Ficou assim. Bom. A consistência está legal. Até que eu me surpreendi bastante mesmo com essa mistura aqui da moça. Me surpreendi. Vou ver aqui agora o sabor. Gente. Ó. Vou falar sinceramente. Gente. Eu não esperava. O sabor, gente. Muito. Está ótimo. Principalmente porque eu estou usando aqui, né? O chocolate. O cacau 100%. Que já ajuda bastante. Então, vai dar para você fazer recheio aí, gente. Dá para você fazer recheio sim. Porque ficou gostoso. Faça um teste aí para vocês verem aí. E depois vocês voltam aqui e falam comigo. Porque eu estou surpresa com a mistura láctea do leite moça. Agora vamos ver como que ficou aqui. Se vai dar para fazer aqui o brigadeiro, né? Como ficou aqui, ó. Para fazer o recheio, já vi que vai dar, né? Para fazer um recheio aí. Está gostoso. Não está um recheio. Não está ruim, entendeu? Dá para você usar para você fazer recheios. Para você rechear bônus aí, ó. Vamos ver aqui se dá para fazer brigadeiro. Vou olhar aqui para ver se vai dar para fazer brigadeiro. Eu já pintei aqui a minha mão. É, gente. Brigadeiro. Ficou assim, ó. E ele está muito cremoso. Então, não fica numa consistência legal, né? Que você boleia e ele fica firme. Não está muito firme. Está muito cremoso. Então, não consegue, né? Ficar naquela consistência firme. Para ficar aquele brigadeiro firme. Então, ficou assim. Eu fiquei um tempo bom, né? No fogo. Olha. Olha como fica. Mas, a minha dica para você. Se você estiver procurando um produto mais em conta, né? Para as suas receitas aí. Eu não achei ruim, não. Dá para você aproveitar, sim. Em várias outras receitas, tá bom? Dá para você aproveitar. Fazer vários recheios aí. Dá para usar como recheios. Em outras receitas. Se você precisa usar, sim, um leite condensado. Quiser economizar. Dá para você usar. O pudim. Eu sei, só não testei ainda para fazer o mousse. Mas, já sabe que dá para fazer o recheio aí. E o sabor, eu gostei. Não posso dizer para você que ficou ruim. Porque, realmente, eu posso garantir para você que ficou agradável. Que dá para você vender. Que não vai trazer diferença. Em vista dos outros recheios que a gente costuma fazer. E das outras marcas que eu costumo usar. O sabor ficou bem parecido. Então, faça aí um teste aí. Você agora já está sabendo, né? Como que funciona. Como que faz. Se dá para o recheio certo para você fazer. Mas, faz aí para você tirar a sua própria conclusão, tá bom? Eu espero que eu possa ter ajudado vocês aí. Né? Sobre essa dúvida, né? Que eu estava vendo sobre se serve ou não. A mistura láctea. Então, a da marca Moça. Eu gostei, tá bom? Então, meus amores, então, esse foi o nosso vídeo. Espero ter ajudado. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo. Lembre-se, nós nascemos para vencer, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. E aí